Eu acabei de sair do mundo da Patrulha Canina para vir aqui para o GTA V trolar o meu arco inimigo, Harold. Ele tem uma alcateia de gatos. Eu nem sei se fala alcateia, mas ele tem muitos gatos. Eu sou do time dos cachorros, então vamos pregar uma peça com ele. Oi, Harold. Tudo bem? Olha só! Ah! 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 Você acabou caindo, infeliz. Eu vou pular também, Harold. Ah! Você caiu certinho! Ah! Toma, toma, toma! Vai do lado! Volta, Ryder! Você não vai me pegar no pique-pega! Você não vai me pegar no pique-pega! Eu te filmo! Olé! Olé! Volta aqui! Ah! Oi, Harold. Como é que você está, cara? Hoje eu queria te desafiar para a gente apostar uma corrida com desafios lá no céu. Uma corrida de moto super difícil e desafiadora. E quem vencer ganha uma moto zero quilômetro da Yamaha. Eu adoro! Eu acho que se está feito esse trato, só que tem que ter mais uma competição. Os meus gatos têm que brigar com os seus cachorros. Galera, eu não acho certo, mas vamos ver o que vai rolar essa disputa entre o Ryder da Patrulha Canina e o Harold. Eu adoro a Patrulha Canina. Se você também adora, comenta aqui embaixo. Tamo junto e para ver o que esses dois doidões vão fazer. Skye, Rubble, o que é que vocês estão falando da gente? Aí, Harold, eles estão duvidando que a gente vai conseguir ganhar essa corrida. Olha, a gente vai ganhar. E eu acho que esse cachorro aqui não é cachorro, é um gatinho, hein? Obrigadinho, toma essa, Harold. Ele é o meu cachorro. É o meu... Eu vou de carro. E vai de carro, você vai de moto, porque a nossa corrida é de moto. E essas motos são super bonitas e modernas. Olha, eu não me responsabilizo por eu não conseguir fazer o percurso total, hein? Ah, não tem problema não. Vamos lá, então, Harold. 3, 2, 1 e... Ah, isso aqui! Ah, eu vou ganhar vantagem. Boa! Nossa! Olha onde eu vim parar, pessoal. Eu vim parar aqui. Nossa, não, não, não. Não, Ryder! Não, Ryder! Não, vamos voltar lá para o início dessa corrida, porque isso tudo deu um grande errado. Aqui, aqui. Vamos subir, vamos subir. Vamos voar! Vamos voar, vamos voar, vamos voar! Cai no tubo verde, Harold! Tubo verde! Tudo girado! Chegamos aqui embaixo, e aqui embaixo a gente vai ter que pegar jatos militares! Essa é a melhor coisa que eu já brinquei em toda a minha vida! Eu vou correr atrás de você e eu vou ganhar! Você nunca vai correr atrás de mim, porque agora a gente vai apostar uma perseguição de jato dentro dos pneus! Uou! Uou! Olha isso! Olha isso! Peraí, peraí, peraí! Uou! Nossa, o meu jato tá dentro d'água! Eu acho que eu perdi essa corrida! Cara, mas pelo menos eu não consegui ganhar o percurso, mas eu tô aqui na premiação e tem muitos lindos carros aqui, aviões, helicópteros e coisas legais. Mas peraí, tem alguma coisa vindo ali, será que é o Harold? Meu Deus, olha aqui! Nossa, ele tá vindo com tudo! Uou! Meu Deus, o Harold chegou explodindo tudo, pessoal! Ele caiu no estilo, Harold! Eu não aceito perder! Você que perdeu! Você que perdeu! Não, não, não! Tá pegando fogo, peraí! Ai, cuidado! Assalpa, assalpa! Eu vou pegar essas motos e você vai ter que correr atrás de mim! Ihuuu! Obrigado, seu miserável! Você expulgiu toda a minha coleção de veículos raros do GTA! Ha! Nunca me pegaram! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Uhuuu! Olha o Loopy! Será que ele também faz? É! A gente pegou! Não moraram! Eu não esperava por essa! Eu vou te conectar! Assim que eu fiz dois anos de férias! Toma aqui! Errou! Yeah! Não, não, cuidado para não atropelar as pessoas, hein, Harold! Não! Uhuuu! Não! Nossa, esse salto foi épico! Pareceu que foi em câmera lenta! Nossa, eu vou te dar! Meu Deus! Cego! E o Harold! O Harold tá aqui! Toma! Eu venci você, seu crápula! Nojento! Desculpa! Desculpa com ter te derrubado, Harold! Eu não vi que você fosse me... Ah, não! Eu adoro minha moto! Sai de perto, hein! Quanto que você pagou nessa moto? Olha... Eu não paguei muito, não! Foi 568 reais! Eu não paguei muito, não! Eu não paguei muito, não! Nossa senhora! Não! Volta aqui! Volta aqui! Ah! A moto do Harold é muito melhor que a minha! O vento bate tão forte na minha cabeça que eu fico bem assim com o rosto, ó! E eu, maluco! Olha como é que fica! Olha como é que fica, Harold! Cara, pessoal, esse vídeo é um dos melhores vídeos que eu já assisti na minha vida! É verdade, galera! Esse vídeo tá sendo muito legal! Eu espero que vocês gostem muito dos vídeos aqui do meu canal, tá bom? Então, por favor, se inscreve! Deixe seu joinha! E se você quiser ser um membro fiel, é só você clicar aqui embaixo em tornar-se membro do canal! Tá bom, Harold! Qual vai ser o nosso próximo passo da nossa aventura? Eu estava pensando na gente comer aquele subway de 30 centímetros pra satisfazer o nosso estômago! Sim! Hoje irei comer uma barca de hambúrguer de cheddar! Yeah! Harold, assim eu tô me sentindo muito triste porque eu vou comer arroz e feijão E aí, enfim... E aí, enfim... Mas não dá nada! Dá pra tomar uma cervejinha junto! Que cervejinha? Eu tenho sete anos, Harold! Ah, é! Eu esqueci! É que meu pai bebe cerveja! Ah, tá! Gente... Vamos lá! Vou te levar pro Subway! Vou te levar pro Subway! Vamos comer aquele grandão! Ah, já sei um dia... A moto tá sem freio! Não, cuidado! Ai! Ai! Eu vou cair na porta do Subway! Olha só! Eu tenho uma irmã e ela adora comer Subway! E ela faz digital! Marketing digital que sua irmã faz? Sim! Vamos comer Subway? A minha irmã, ela trabalha numa clínica de depilação a laser! E ela faz muita depilação a laser! E tá numa promoção que tá... A barba? Tá 1099! Ah... Caraca! É o Homem Invisível que trabalha aqui, você sabia? Oi, Homem Invisível! É... Por acaso... Quanto é que tá o Subway, o hambúrguer novo, o sanduíche normal aí? Ah... Oi, Heimer! Sanduíche normal, tá 57 de novembro! Tá trabalhando com uma vontade, né? Tá caro, hein? Harold! Eu vou querer um pra comemorar a paz e a felicidade com o meu amigo Harold! Sim! Gente, é isso então! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham se divertido!